Bom, e como a gente pode ser justo? Eu vou dar uma dica aí que serve pra mim, talvez sirva pra você, não julgando. É, a gente não gosta de ser julgado. Se colocando no lugar das outras pessoas, se imaginando, até mesmo nos negócios. Imagina só, eu sempre quando eu vou atender alguém, eu penso o seguinte, essa pessoa é a minha mãe. Bom, eu não vou querer sacanear a minha mãe, desculpe termos tão banais o uso da minha palavra sacanear, mas é uma realidade, então eu penso da mesma maneira pra todas as outras pessoas. Isso pra mim significa justiça. Essa foi uma forma que eu encontrei pra atender a ser justo. Todo mundo tem o que merece. Bom, se eu quero tratar de uma pessoa de maneira com o que eu não acredito, com a qual eu não acredito, então eu não vou tratar. Se você parar pra pensar, há uma relação. É só se colocar no lugar da outra pessoa e pensar o seguinte, como eu gostaria de ser tratado. Esquecer o nosso eu, o nosso ego, e pensar, como eu gostaria de ser tratado. O inverso, eu gostaria de tratar, receber essas palavras que eu vou falar agora pra essa pessoa, pra mim. Então fique esperto, esperto. O que eu quis dizer pra esse vídeo? Talvez eu queira que você aprenda a ser um pouco mais justo. Obrigado. Obrigado.